Sérgio, parabéns, tradicionalmente você fecha a noite que nós confraternizamos aqui no LIDE com um show, com um momento muito especial. E a Saldão faz parte disso? Faz parte já faz sete anos. Nós sempre falamos fechamos. Eu não creio que fechamos. Não, fechamos eu digo assim, a noite, o dia, com esse pôr do sol. O Sérgio já havia me falado, nós ficamos dois dias com uma chuvinha aqui em Foz do Iguaçu, rodando, mas ele falou para mim, Otávio, quando for no sábado, eu já sei que a gente vai ter um pôr do sol magnífico. Tem um pôr do sol magnífico, uma atitude das pessoas magnífica, uma confraternização, que isso que é importante, estar nos bons momentos. E falei, não fechar porque eu começo de uma era boa e nós temos que comemorar antes, não só depois. Essa é um pouco a ideia de Saldão, estar presente nos momentos bons e dando uma esperança de um ano muito bom que vamos ter em 2017 e 2018. Essa é um pouco a ideia. A gente sai daqui desse 16ª edição do Fórum Empresarial com uma sensação muito boa do que o nosso país é, porque realmente nós somos muito bons. Nós somos, nós temos muito potencial ainda. Mas daqui a gente sai com essa emoção, não é, Sérgio? Eu tenho certeza, às vezes em casa a coisa se vê um pouco menor do que de fora. O Brasil é a 7ª ou 8ª potência do mundo, com muita riqueza, com muita gente com vontade. E só o Brasil tem uma saída, sucesso, não tem outra. Vamos fazer um brinde aqui da Saldão, então? Viva! Deixe a sua mensagem aqui para os nossos espectadores do Brasil. E o que a gente não pode deixar de falar é que esse espumante foi desenvolvido aqui no Brasil e é exportado até para a Fórmula 1, não é, Sérgio? A Fórmula 1 tem o Saldão, hoje está sendo exportado ao Japão, um sucesso incrível e é o melhor espumante das Américas. Muito bem, um brinde! Saúde! Saúde! Obrigado!